Música Você tá dormindo aí, Alveida? Alveidinha, molenga Dormindo na cama do Paulinho, Alveida Então galerinha, hoje vamos fazer uma surpresa para o Toquinho O que que vamos fazer, Paulinha? Uma piscina Vamos encher essa piscina e colocar um monte de? Bolinhas Bolinhas Surpresas E vamos colocar uma surpresa para o Toquinho achar Galerinha, ele é tão dorminhão que ele gosta de dormir em tudo Vamos lá galerinha Tem um pinarinho, um pinarinho e outros pinos Tem vários pinos Música 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 Odeio, odeio... Alfa, vai furar Vai furar Odeio, 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 odeio... Pode furar Pode botar dentro Vou calhar, vou calhar Ok, né? Terminamos a gente encheu o carro, galerinha. Mas cadê o Paulinho? O Paulinho sumiu. E o carro tá se mexendo. Tá se mexendo sozinho. O que é isso aqui? Por que o carro tá mexendo sozinho? Meu chapéu. Pega o chapéu, galerinha. Vocês não sabiam, não. Seu chapéu? É. Galerinha, agora vamos botar a cama aqui e ir lá pegar palinhas. Agora vamos lá. Aguenta. O Pedro tá assustado. O Pedro tá assustado? Tá assustado, não é? É ele. O que foi? A rapiação. Vamos te segurar lá tudo. Adeus, Paulinho. Galerinha, esse é um saco. Agora vamos pegar a sua outra. Achei que saiu a cerveja demais. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veider, você entrou dentro da piscina? Gostou da piscina? Só não pode furar a unha, Veider. Ela se enterrou. Enterrou lá dentro. Vamos inundar ele, né, Valinha? Ligue o choro e vai furar. Como é que tem a unha na unha, Veidinho? Pode botar a unha na unha. Saiu. Saiu, deixa ele, senão ele vai furar. Ela vai furar pra ele. Galerinha, vai botar esse ovo que eu faço aqui do Chase. Tô aqui achar e aqui dentro, eu já vi um desses aqui, aqui dentro tem um chocolate, mas não tem nenhuma surpresa. Tem um chocolate e uma canequinha. Abre aqui, me ajuda aqui. Abre aqui, ela no fundo. Eu acho que ele não vai dar certo não. Vamos enterrar bem pra não aparecer nada. É. Pronto, agora dá pra ver não. Dá pra ver. Deixa eu ver. Não, mas ele vai ver dali. Não vai ver nada, só vai ver a piscina de morrinho. Deixa eu ver daqui. Não, 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 não. Ah, piscina de morrinho. Uma surpresa, para mim. Cadê a surpresa? Dá pra ver? Não. Dá pra ver o pedaço. Galerinha, nós vamos fazer um caminho de bolinha. Que ele vai chegar aqui, ó. A gente vai fazer até lá embaixo. De baixo e até aqui em cima. Aí chega um gato aqui. Aí a gente vai fazer aqui. Quem é isso daí? É o Luke? Aí vai ter dois caminhos. O do quarto e o do escritório. O escritório não ganha nada, só ganha o carro. Galerinha, quando a gente terminar de tudo, a gente vai fechar as portas. Vamos fechar o escritório, né? E a gente ainda tem que pegar as bolinhas, viu lá? Então, vamos pegar as bolinhas. Vamos fazer pegar. Ó, pega só o dos cantos. Que é o Dali primeiro. Aí vai estragar a surpresa. Ai, galerinha, temos muita bolinha hoje. Galera, e agora o papai vai buscar o tiquinho da escola e vamos ver qual é a reação dele. Sai daquilo. Então, vamos lá. Tiquinho, tem uma surpresa que te aguarda em casa. Adivinha qual é a surpresa? Eu não sei. Não sabe? Não. Você gosta de surpresas? Sim. Então, você vai gostar dessa. Mas o que você imagina que seja essa surpresa? Não sei. Não sabe? Não. Nem imagina do que se trata? Então, vamos lá descobrir. E agora vamos para a grande surpresa. Venha. Temos que seguir o caminho de bolinhas, Tiquinho. Agora você tem que escolher uma porta com sabedoria. Foi sábio aí, né? Escolhe. Uma cama do Macken de bolinha. Temos que achar a surpresa. Agora temos uma surpresa, Tiquinho. Temos uma surpresa escondida. Pegou. Achou de primeira. Abrimos o ovo e o ovo. Veio tudo quebrado, derretido, né, Tiquinho? Está muito calor. E agora temos uma surpresa para o Paulinho. Vamos esconder a surpresa do Paulinho, Tiquinho? Enquanto eu só vou dormir. Boa noite. Vou estar até no meu olho aqui, ó. O Paulinho agora tem que sair do quarto para a gente esconder a surpresa dele. Sai fora, Paulinho. Pode ver. Galerinha. Pega lá. Essa é a surpresa. Vamos esconder do Paulinho. O ovo dos Vingadores. Fala baixo, Tiquinho. Fala baixo. Vai esconder aonde? Aí também. Vamos. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil? Então vamos chamar ele? Vem, Paulinho. Vem, Paulinho. Eita. Eita. Achou de primeira também. Ó, ovo. Ó, amassou ovo todo. O que que vem? Vem um bonequinho do... Capitão América. Um copo. Capitão América. Galerinha, veio um Capitão América aqui que acende. Ele acende o escudo. Tá aceso? Vamos botar aqui no escuro para a galerinha ver. Tá aceso. Será que ele tem o poder do escudo? Não, vou enterrar, Tiquinho. Vou enterrar, Tiquinho. Vai enterrar, Tiquinho? Vamos enterrar. Tem que ficar quieto. Não, tem que estar assim, ó. Com o braço assim. Tem que ficar quieto. Não, com o braço enterrado no negócio. Tchau, Tiquinho. Tchau, vai lá para o infinito. Com polinha. Não pode se levantar. A outra aqui. Ué, Galerinha, cadê o Tiquinho? Ele sumiu. Cadê o Tiquinho? Tem uma bola de pelo aqui. Cadê o Tiquinho? Tiquinho, estou escutando uma risadinha dele. Cadê o Paulo, hein? Sumiu. Tá sumindo, tá sumindo. Bota um aqui no olho para não ver nada. Na boquinha. Cabeça. Tiquinho, cadê o Paulo, hein, Tiquinho? Achou. Guerra de bolinha, Tiquinho. Tchau. Tchau. Nós vamos pegar tudo isso, botar na piscina e brincar. É. A gente vai botar bolinha, a gente vai botar bolinha na piscina e essa bola a gente vai deixar. Então vamos lá, galerinha. Vamos. Vamos. Pode mandar para o pai. Pode mandar para o pai. Pode mandar para o pai. Isso. Vai botar bolinha na piscina e brincar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a cubra toda! Gabi, mata, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá! Agora nas bolinhas, Big Punk! Meu Deus! Não bate! A gente tem que jogar nas bolinhas. Tá em pause. Vai ter mais bolinhas. Ainda temos muitas bolinhas, né, Toquinha? Vai! Então agora, calma, calma. Não! 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 Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Tem mais aqui! Vai, joga! Vai, Toquinha! Segura aí, Toquinha! Ah! Ixi! Ah! Ah! Estão pulando! Ainda tem mais ainda! Tem! Quatro mil! Não, mais dois mil! Campo! Tchau! Após! Tchau! 've! Trim! Vamos botar na esquina? Vamos botar na esquina. Vamos botar na esquina. Vamos jogar. Agora vamos encher com as bolinhas. Galerinha, vamos escatar todas as bolinhas e depois botar na piscina. Agora, papai. Eu tenho que ajudar. O Tuquinho ajuda a mamãe e eu ajudo você. Agora, galerinha, agora vamos botar. Tchau. E aí? Eu quero jogar na piscina, estou aqui. pronto a nossa piscina de bolinha dentro da piscina está pronta quem vai ser o primeiro a entrar dentro da piscina de bolinhas não pode jogar na piscina depois de você a gente vai tirar toda a bola depois do toquinho sou eu não, você fura todas as bolinhas você não pode não é você o papai pode ir nele eu não vou botar aqui está enterrado, parece a cabeça e o braço o que está afundando? ae 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 só que em vez de você jogar, voce pode sair e a gente desmoronar ae 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 Puxa o sapato O que é isso? Ficou fraco, muito pesado, então vamos assim mesmo, já que o papai está fraco, vamos assim mesmo, mais cada vez, não, várias, dentro aqui, ajuda a gente, vamos, papai vai com monte e a gente vai com uma, eu tive uma ideia, vou por baixo, vou por baixo da piscina e vou empurrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conseguimos, galerinha, jogar todas as bolinhas dentro da piscina. Tira 4. Falca 2. Volviza 3. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.